Olá a todos, aqui vou tentar explicar como funciona o jogo Roda Harmónica, faz parte do projeto Mixer 3.0 e é uma forma de trabalhar com as notas todas do cromatismo, utilizando toda a escala cromática para fazer jogos de improvisação escolhendo as notas. Esta é a base do tabuleiro fixa, que tem a divisão de 12 notas e tem a indicação das notas que têm nome. Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Só, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Só, Fá, Mi, Ré, Dó. Aqui é o Dó sustenido ou Ré bemol, Ré sustenido ou Mi bemol, Fá sustenido ou Sol bemol e por aí fora. No fundo, estas peças são fixas só para indicar, para orientar onde estão os nomes das notas, porque num sistema harmónico todas as notas valem o mesmo. Temos também as peças que representam os jogadores. Estas cores nada têm a ver com estas, são só para identificar os jogadores. Também podiam ser peças com a cara dos jogadores, mas pronto, eu gosto de jogo simbólico e simples. E então tenho aqui peças que representam os jogadores. Ou seja, o azul é um jogador, o amarelo é outro jogador, o verde é outro jogador e por aí fora. Estas argolas são usadas para indicar quais das notas vão estar em jogo, porque posso começar com uma coisa muito simples, só esta nota, e então todos improvisam só com esta nota para começar com o jogo de ritmo. Como, por exemplo, imaginem que eu sou azul e é colocada aqui uma peça. Então, tom, 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 tom. Improviso com um ritmo qualquer, eu improviso o ritmo, mas com esta nota. Posso estar a fazê-lo com a voz, para quem já domina a afinação e o controle das notas que quero fazer com a voz, mas para quem ainda não domina pode ter um qualquer instrumento que dê as várias notas e até pode ficar definido que existem notas colocadas à volta do tabuleiro, sei lá, copos afinados com água, e ali está sempre o Sol, o Fá, o Mi, o Ré ou o Ré finito, se quisermos, as notas que quisermos. A argola define que notas é que estão em jogo, por exemplo, posso pôr aqui e... tom, 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 pom, 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 pom estas duas notas, a não ser que o Gijei, que é o controlador da mesa, mude para aqui a árvola, quer dizer que esta ficou desligada e esta passou a ficar ligada. Isto permite também, se o Gijei quiser fazer um acorde, neste caso o acorde maior, Dó Mi Sol, e então podem improvisar só com estas notas, mas também podem improvisar só com estas notas, Dó Ré Mi, liberamente, e assim começam a perceber-se dos efeitos que fazem as notas umas com as outras. Durante o jogo, o mais interessante no princípio é ter as notas escolhidas e improvisar sobre elas, fazer um tema com isso. Acabou o tema, ele escolheu outro conjunto de notas, ou pediu aos alunos para escolherem um conjunto de notas, por exemplo este conjunto de notas, com esta também, e improvisa-se só com estes. O segundo nível, pode-se improvisar com estas notas, mas também se pode mudar a meio da música, e assim criar harmonias diferentes. Mudar, por exemplo, eu posso ter, começar com Dó Mi Sol, a tónica, posso mudar para aqui, já tenho lá Dó Mi, posso mudar para aqui, refalar, posso mudar para aqui, Sol Si Ré, dominante, e voltar para aqui, para a tónica. Quer dizer, também se podem fazer jogos harmónicos, mudando as notas que estão em jogo. Como é que estas mudanças acontecem, por exemplo, se um jogador está aqui, outro está aqui, outro está aqui, tu vais tocar esta, e tu vais tocar esta, e tu vais tocar esta. Claro que se vier para aqui, está a tocar Lá Sustenido, ou Si Bemol, ok? Por exemplo, tenho estas notas distribuídas, porque eu sei que vou usar só estas notas, portanto, ah, falta-me aqui, o amarelo vem para aqui, ok? E assim tenho, até posso pôr o amarelo também a tocar nesta, e este toca ali, toca ali, mas também toca aqui. Pronto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a improvisação, só estes é que estão a tocar, porque têm as argolas. Posso mudar para aqui, fazer a mesma sequência harmónica, só estes é que estão a tocar, portanto, os músicos só ligam e desligam conforme as argolas. Posso mudar para aqui, posso mudar para aqui, e vou para a tónica, e tocam estes, ok? E assim progressivamente, também posso não ter os músicos à partida. Posso começar com uma escala qualquer, por exemplo, esta, Dó, Ré, Mi, Mó. Posso criar a escala, de facto, que eu quiser, eu vou utilizar só estas notas. Então, escolho o verde vai tocar ali, o castanho começa a tocar aqui, o amarelo começa a tocar aqui, isto é quando o GJ é que define que músicos é que vão entrando. Mas, a forma mais interessante, que é o comando distribuído, ou a condução distribuída, é quando, com as regras simples de, um jogador de cada vez mexe nas pedras, e pode fazer uma de três coisas, colocar, mudar ou tirar. Então, para já só dá para colocar. Então, há um jogador que decide pôr o colega dele a tocar esta nota. Está a improvisar. Veio o outro e decidiu, em vez de colocar outra, decidiu mudar. O músico verde, teve que mudar de nota, desta, de Ré, para Mi, para Mó. Bem, outro músico, outro jogador, escolhe, colocar este aqui. Não toca, não tem argola, não toca. Depois, outro vem e decide mudá-lo para aqui. Está a tocar este, está a tocar este. Vem outro e decide colocar aqui. Em outro e decide colocar aqui. Decide tocar aqui. O outro seguinte decide, em vez de colocar, decide tirar. Este. O outro jogador decide mudar para aqui. O outro jogador decide mudar para aqui. E o outro, a seguir, muda para aqui. Estão todos a tocar a mesma nota. E por aí fora, assim, pode evoluir. Podemos fazer o jogo, assim, em que as argolas estão definidas que não mexem, porque estamos a trabalhar sobre esta escala. Mas também pode estar aberto em que as notas também podem mudar. Nesse caso, quando não temos uma escala completa. E então, um jogador pode decidir meter uma peça. O outro, a seguir, pode decidir mudar uma peça. O outro, a seguir, pode decidir pôr, mudar, tirar ou mudar a harmonia. E agora estão estas notas em jogo. Aqui não se ouve nada, só se ouvem estes. E por aí fora. Assim podemos... E depois, quando há um sinal sonoro estipulado, ou a indicação de que coda, pode ser uma campainha, A partir daí, começa-se a procura do final. Ou seja, é a coda. Coda, cauda. A parte final da música. E começa-se a tirar. Já não se pode meter nada, só se pode mudar ou tirar. Então, eis que mudou-se isto. Mudou-se para aqui. O outro decidiu tirar. E acabou a música. Porque já... Ah, aqui não acabou, porque tem que sair as argolas todas. Portanto, é só uma pausa na música. Eis que o músico decide colocar aqui. Volta a entrar. O outro tira a argola. O outro tira uma peça. O outro muda uma peça. O outro muda uma peça. O outro tira uma argola. O outro tira uma peça. O outro tira uma peça. O outro tira uma peça. E acabou a música. Ainda não. Porque ainda tem argolas. Então, o outro pode decidir tirar a argola. O outro ainda pode colocar. Tira a argola. E tira a peça. E acabou. Aqui sim, acabou a música. Afinal, um grande final na sábado de palmas. Tira a pegada. Tira a pegada. Tira a pegada. Obrigado.